Amados, abra a palavra de Deus lá em Mateus, ai Jesus, capítulo 6, versículo 25, aleluia. Não há nada melhor, não há nada maior, há que se comparar a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Em Tua presença, Santo Espírito és bem-vindo, vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por Tua glória, Senhor. Tua glória. Amém. Amados, porque é a presença do Senhor, é a palavra do Senhor, é ela que abre o seu coração para que você entenda aquilo que Ele quer dizer para você, para o teu Espírito. A palavra para a Tua semana, para a Tua casa. E eu confesso, eu sempre gosto de falar isso para você entender que Deus quer realmente falar com você. Hoje à tarde nós chegamos e o pessoal foi tirar um cochilo gospel. Eu falei, pai, deixa eu dormir só um pouquinho. E aí deitei lá no pé do meu marido e falei, Jesus, faz a minha mente voar assim, porque eu para ouvir Jesus eu preciso estar bem quietinha assim, num silêncio muito particular, eu e Ele, para entender aquilo que Ele quer comigo e com a igreja. E aí não vinha nada, irmãos, não vinha nada. E aí eu comecei a ficar inquieta, pastor, porque a gente tem aquela mania de achar que é por nós, entendeu? E eu comecei a ficar inquieta e levantei assim na ponta do pé para não fazer barulho. Fechei a porta do quarto onde meu marido estava, vi que o Marcelo já não estava mais na sala, falei, vou ficar aqui, fui para o banheiro, voltei. E lá eles são privilegiados, porque eles moram e você sai na janela da cozinha assim, é uma vista. E aí eu fiquei olhando aqueles campos, aquele verde, falei, Jesus, me dá uma palavra. E no vizinho do lado, a mãe começou a gritar com a filha e bate na menina e chora, e aquele vendaval, e eu, Jesus, silencia minha alma. E eu já estava com a palavra aberta, eu falei, Jesus, é essa palavra, é essa palavra. E eu coloquei um louvor e encostei a cabeça assim na parede. E eu ouvi um pássaro cantar. E a hora que eu ouvi um pássaro cantar, mas ele cantou tão bonito, e aí eu pude entender a mensagem, e ela começou a ser destrinchada no meu espírito. Eu tenho um livro que ele está só no papel, e ele chama Olhar e os Pássaros. Na hora que eu ouvi aquele pássaro cantar, Jesus falou pra mim, Ana, você lembra do teu livro? Eu falei, lembro. E foi então a pregação de hoje. Eu falei, Jesus, ele falou assim, fala pro meu povo observar os pássaros. Observar os pássaros, mas observar, gente, não é só olhar, não é que lindo, igual eu ontem, né, como eu queria voar. Não é observar ele, se você tiver a oportunidade. E aí o Senhor falou pra mim assim, fala pro meu povo que eles precisam confiar mais em mim. E descansar, porque eu sou Deus que cuido e zelo, pela minha palavra e por eles. E por você também, Ana. E aí eu comecei a chorar, gente, foi um choro tão gostoso. E sabe quando você sente que o pai dá até uma encostada assim, que você vai pra parede, e ele, não, eu tô aqui. E aí a palavra que eu tenho pra falar pra vocês, que Jesus está aqui, quer falar através da minha vida pra vocês. Eu vou intitular como meu livro mesmo, pra você não se esquecer mais. Olhar aí os pássaros. Todos abriram? Mateus 6, 25. A palavra de Deus diz assim. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Quanto ao que há vez de comer ou beber. Nem pelo vosso corpo, quanto ao que há vez de vestir. Não é a vida maior do que o alimento? E o corpo maior do que as vestes. Observai as aves do céu. Olhai os pássaros. Não semeiam, não colem, nem a juntam em celeiros. Contudo vosso, o Pai Celeste a sustenta. Porventura não vale mais vós do que as aves. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu contudo vos afirmo que nem Salomão em toda sua glória se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno. Quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas, diga assim comigo, todas, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amados, quando eu li isso hoje à tarde, o Senhor ministrou tão forte ao meu coração sobre o nosso mediatismo. Tudo aquilo que nós buscamos e tudo aquilo que nós corremos atrás. Mas, e me entenda, eu não estou falando para você que você não tem que correr atrás de nada. Eu não estou aqui falando para você que você não tem que trabalhar. Que você não tem que ter uma preocupação básica. Que você não tem que ter a tua vida, viver a tua vida com inteligência e com sabedoria. Como foi dito aqui, sabedoria para se viver. Só que nós estamos vivendo no mundo em que nós corremos atrás de tudo, atrás de tantas coisas. Nós corremos atrás do nosso querer, do nosso trabalho, da nossa casa, da nossa família, do nosso dia a dia. E muitas vezes nós não estamos conseguindo descansar no Senhor para algumas coisas. Como o pastor disse aqui, a palavra de Deus fala que maldito homem que confia no homem. Eu acho muito interessante quando as pessoas dizem isso, usam esse texto, em favor daquilo que é o nosso amigo, o nosso irmão. Não é aquelas pessoas que chegam, maldito homem que confia no homem. Eu falei, eu não deveria confiar nessa pessoa. Nossa, eu não deveria. Aquele irmão, o homem me traiu. Escuta aqui, a palavra de Deus tem uma vírgula e ela fala assim, maldito homem que confia no homem, na força do teu braço. Muitas vezes nós, eu vou abrir um entre aspas aqui, só para falar isso que eu falei agora, que Jesus vai mandar e eu vou falar. Porque as vezes a gente se decepciona, não porque a gente confia demais. É porque nós esperamos o nosso próximo, uma perfeição. E aí acontece algo, e a gente fala, tá vendo? O dia que nós aprendermos a confiar só no Senhor e saber que só Ele é perfeito, que todo ser humano é sujeito a erro. Nós não vamos nos decepcionar o suficiente para nos magoarmos para o resto da vida. Nós vamos olhar para essas pessoas com olhos de misericórdia. Fecha a aspa e vamos voltar para a palavra. E quando nós falamos de ansiedade, de coisas que nós estamos vivendo nesses últimos dias. E esses últimos dias têm sido terríveis. Porque nós estamos passando por crise, e aí nós entendemos, ah, se o mundo está passando por crise, se o país está passando por crise, automaticamente eu vou passar por crise. Só que muitas vezes nós esquecemos que tem um Deus no céu e que nós temos um Pai que nos supra em todas as coisas. E se está faltando alguma coisa na nossa vida, a gente pode entender que isso não era nem necessário. Porque quando você passa a viver sem uma determinada coisa, você entende que você vive sem ela. Que você consegue caminhar sem ela. Ah, mas eu tive que trocar meu carro por um carro inferior, mas você consegue andar no carro inferior. Ah, mas eu tive que vender meu carro e agora eu estou andando de ônibus. Mas Deus está prosperando você e você está conseguindo pagar o bilhete do ônibus. Mas agora eu não tenho dinheiro para o ônibus, eu tenho que caminhar com uma bicicleta. Uau, Deus me deu condições eu ter a minha bicicleta de saúde para pedalar. Mas eu não tenho a bicicleta, mas Deus me deu condições para eu caminhar. Ah, mas você veio pregar aqui que eu vou perder minhas coisas. Não, eu vim pregar que você tem um Deus que tudo pode fazer por você. Só que você tem que aprender a confiar e descansar. Confiar e descansar. Quando eu li essa palavra hoje, essa palavra é mais do que conhecida. E aí eu comecei a lembrar de tudo que Deus tinha falado para mim no livro. E eu comecei a entender aquilo que Deus queria que eu passasse para a igreja. Eu amo pássaro, gente, eu só tenho um canário. E ele canta, que ele irrita às vezes, mas ele canta. E eu comecei a observar os pássaros de uma forma diferente com os olhos espirituais dentro dessa palavra. E eu comecei a ver que as atitudes deles eram atitudes de quem confiava em alguém. Em quem eles confiam? Em quem os criou? E uma certa vez eu estava lá em casa e nós estávamos passando por uma situação adversa, financeiramente falando. E eu me recordo que eu saí lá fora e fiquei olhando para o céu e eu falei, meu Deus, nos dá sabedoria para passar por alguns desertos que são necessários na nossa vida. E aí quando eu vi, estava soprando uma brisa, um vento até relativamente forte para derrubar um pássaro. Para mim não, para mim, eu ia chacoalhar só meu cabelo, estava tudo certo. E lá em casa tem uma árvore, tem alguns ninhos lá. E tinha um pássaro que ele estava... Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Ele estava no galho, eu acho que mais fino da árvore. Mais fininho. E ele estava assim quietinho e o vento balançava aquele galho. Ainda eu pensei, eu falei, Jesus, por que que ele não sai e não vai num galho mais grosso? Porque aí ele não vai correr o risco de cair. Alguém já viu algum pássaro cair? Pela tempestade? Não vê. Ele sabe quem o criou. E aí aquele pássaro, ele estava assim, e ele começou a abrir as asas, gente. Para fazer graça para mim ainda, né? Para mostrar que ele podia. Tipo assim, ele estava lá, tudo posso naquele que me fortalece. Porque ele com os dois pezinhos assim, o vento fazia assim. E o vento fazia assim. Aí ele abria e o ventinho, o vento balançava as peninhas dele. E ele ia para lá, e ele ia para cá. E ele estava sentindo a brisa. E ele não caiu. Porque ele sabe quem o criou. E aí eu falei, meu Deus. E aí foi quando o Espírito Santo ficou sussurrando isso aí para mim. Filha, olhai os pássaros. Olha ele. Não é uma tempestade que vai derrubar ele. Não é um vento contrário que vai tirar ele da minha presença. Não é uma brisa que sopra. Não é uma chuva que cai. Uma tempestade que vai fazer com que ele... Ah, esse que me criou não cuida de mim. Olhai os pássaros. E aí eu comecei a entender que Jesus queria falar muito comigo através daquilo que ele criou. Sabe, amados, eu vou falar uma coisa para você. É muito bom ouvir pastor pregar. Pastor é abençoado. Vem aqui, prega, traz uma palavra. A gente tem hoje acesso nas redes sociais. Nós vemos homens de Deus, mulheres de Deus, trazendo a palavra de Deus, Estrinchando a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus fala assim, que um dia faz menção ao outro dia, Sem que não haja palavra alguma. Deus fala conosco em todo momento. Deus fala conosco através de tudo aquilo que ele criou. E todo momento da sua vida, Deus tem uma resposta para ela. De alguma questão. E aí eu entrei para dentro, eu fiquei com a imagem daquele pássaro na minha cabeça. E aí eu entendi que se eu soubesse de verdade quem era o meu Criador e o meu Pai, Eu iria passar por aquela tempestade, igual aquele passarinho, sentindo a brisa. Eu ia ficar até descabelada. Pode vir o vento, e eu vou balançar, balançar, e eu estou sentindo aqui, não vou fugir dele. E Deus começou a falar demais comigo. E um dia o nosso canário, eu fui lá colocar, na época do frio, eu coloco ele para dentro. Eu fico, gente, eu fico com muita vontade de soltar esse canário. Mas meu marido fala assim, ele nasceu em cativeiro. Se você soltar ele, ele vai morrer. E aí eu fico, meu Deus, e a gente alimenta os pardal, as rolinhas. E tem uma casinha lá, a gente coloca comida. Porque todo dia eu preciso observar os pássaros. E aí num dia eu fui colocar meu canário para dentro. Gente, que coisa mais louca. Ele dorme, com a cabeça virada para trás. Ele enfia, não sei no meio de onde. E num pezinho só. Aí eu fiquei lá, do lado dele, tentando, né? Falei, peraí Jesus, eu vou conseguir. Peraí Jesus, eu vou conseguir dormir assim. Eu falei, tá Jesus, eu observo os pássaros. Mas o que o Senhor quer dizer comigo? O que o Senhor quer tratar comigo agora? Ele falou, ter o equilíbrio. Porque em muitas situações da sua vida, você não tem equilíbrio e nem maturidade para enfrentar as situações do dia a dia. E eu assim, eu falei, Jesus. Ele falou, olha esse passarinho, gente. Olha a finurinha daquela pezinha. Aquele pezinho. Eu falei, meu filho, onde você enfiou a tua cabeça? Você realmente perdeu a cabeça aqui. Aí ele levanta assim, olha pra mim, como se a cabeça surgisse do nada. Tipo assim, ah, oi? E aquela paz, aquela calmaria. E Deus falando, olha aí os pássaros. E por aí foi, gente. As experiências que eu tenho com o Senhor. E é isso que o Senhor queria que eu passasse pra você. Pra você começar a partir de hoje. Observar a natureza, aquilo que Deus criou, o comando que Ele deu. Com o poder da sua palavra. E que a natureza entende até os dias de hoje. Até os dias de hoje, a natureza obedece o comando da voz do Senhor. Até os dias de hoje. E assim vai ser por todos sempre, por toda a eternidade. Aí nós continuávamos no meio dessa tormenta. Financeiramente falando. E um dia eu me levantei, eram umas 5 horas da manhã. E eu falei, eu vou lá no fundo orar. Lá em casa tem um fundo muito gostoso. E eu gosto de orar olhando o céu. Às vezes fica em pé mesmo. Só que na hora que eu cheguei lá, eram 5 horas da manhã. Meu Deus. Como aqueles pássaros cantavam. E cantavam. E cantam. E lá em casa, gente, eu não sei de onde eles vêm. Acho que Jesus já manda já para a gente ficar observando. E eles cantando, cantando. Aí eu fiquei, e eu orando, aí eu não tinha me atentado. E aí eu comecei a orar. Olha que loucura, gente. E eu orava assim, Jesus. Por que tudo está tão escuro? Eu não estou conseguindo enxergar uma luz sequer. Me mostra. Onde está essa saída? Me dá, nos dá como família. Como chefes, assim, de uma empresa. Nos dá uma saída. E eu falei, a gente não consegue achar. Isso aí faz o quê? Logo quando o Brasil começou a entrar em crise mesmo. Acho que 2015 para 2016. Falei, a gente não está conseguindo achar uma saída, uma estratégia. Falei, meu Deus, que escuridão é essa? E eu nem me atendei, que estava escuro de verdade. E as estrelas ali, porque estava escuro. E aqueles pássaros cantando. E a hora que eu parei, eu falei, Jesus. E aí eu desviei a minha oração e falei, Jesus, esses pássaros cantando a essa hora. Aí Jesus virou para mim, com uma voz tão suave. Falou, filha, eles não esperam amanhecer. Está escuro ainda, mas eles já começam a cantar, porque eles confiam em mim e sabem que vai clarear o dia. Eles confiam em mim de uma certa forma, de tal forma, que eles sabem que daqui a pouquinho, daqui a alguns minutos, o sol vai começar a raiar. Por isso eles cantam no meio da escuridão. Por isso não importa, mas eles têm certeza que vai clarear. Eu sou o teu criador, olhai os pássaros. Porque do jeito que eu cuido deles, é o jeito que eu cuido da tua casa. E Deus está falando para você, igreja, do mesmo jeito que Deus cuida de tudo aquilo que Ele criou. Ele cuida de você, Ele cuida dos seus, Ele cuida da sua casa. Ele cuida da sua família. Olha, nós estamos vivendo num tempo que nós não temos tempo para Deus. Porque a ansiedade toma conta da nossa vida. Não está entrando dinheiro, minha família está indo para o brejo, está tudo acontecendo. E ah, mas por que você vem falar de dinheiro? Deus está sabendo por que Ele está falando. Porque amanhã é segunda-feira e muitas vezes, muito pai de família aqui, acha que não vai nem ter tempo para falar com o Senhor, porque vai ter que sentar numa mesa, que entrar no escritório, que fazer tantas coisas. E o Senhor está falando para você, amanhã você vai começar a tua semana de um jeito diferente. Você vai olhar os pássaros. E você vai entender que se eu cuido dele, eu vou cuidar da tua semana. Você vai entender que se eu, se eu zelo pela minha palavra sobre a vida desses pássaros da natureza, eu zelo pela tua casa. Mas de uma coisa eu te peço, diz o Senhor. Buscai o meu reino e a minha justiça, em primeiro lugar. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Todas essas coisas que vocês necessitam. Irmãos, quando eu comecei a entender esse mistério, porque é um mistério. Aí você fala assim, ah, mas é tão simples. Não, é mistério. Porque você tem que cavucar a palavra de Deus. Você tem que entrar numa comunhão com o Senhor, numa dependência tão grande, que você sabe que você pode dormir com o problema, mas amanhã tem solução pra ele. Aí você vê pessoas batendo cabeça, simplesmente por não confiar na palavra de Deus. Irmãos, confiar na palavra de Deus dentro de uma igreja é muito fácil. Eu quero ver confiar na palavra de Deus quando tudo tá caindo lá fora. Porque confiar aqui, a gente pega a mão, fica uma atmosfera. O pastor traz uma palavra de vitória, de ânimo, pra nossa semana. Só que na hora que chega na segunda-feira, que você tem que levantar. E se lembrar do que você tem que fazer, das coisas que você tem que resolver. E que muitas vezes não tem saída. Aí eu quero ver a gente viver a palavra de Deus. Descansar nele, confiar nele. Sem fé é impossível agradar o Senhor. O dia que Jesus falou isso pra mim, ele falou assim, ó, eu tô muito triste com você. Você está me desagradando. Aí você começa a procurar todos os pecados da face da terra. Meu Deus, peraí, eu tô adulterando em pensamento. Eu tô roubando, eu tô matando. Eu tô falando palavras, o que que eu tô fazendo, Jesus? Onde eu estou desagradando a Deus? E quando eu ouvi, você não está tendo fé o suficiente? E que eu entendi que é um desagrado. Por quê, queridos? É falta de confiança. Deus faz tudo por nós. Todos os dias o sol nasce. O sol se põe. A terra dá seu fruto. Deus está cuidando de nós. E nós estamos batendo cabeça. Crente não precisa bater cabeça. Crente precisa confiar. Crente precisa descansar. Crente precisa ter palavra de bênção na boca. Na minha vida tá assim, mas é só vitória. Mas, irmão, não tô vendo a vitória. Não, você não precisa ver, não. Crê comigo que tá tudo certo. Daqui a pouco ela vai acontecer. Porque se nós tivéssemos tudo de mão beijada, amados, seria muito simples e muito fácil. Nós não veríamos os milagres de Deus. Nós não veríamos. Para pra pensar comigo. Se tudo fosse muito perfeito na nossa vida. Onde nós veríamos Deus? Eu fico imaginando Davi, gente. Onde estaria a história de Davi com tanto valor se não tivesse existido um Golias na frente dele? Onde existiria tanto valor na vida de Daniel se não tivesse tido uma cova? Onde teria tanto valor na vida de três jovens que foram jogados numa fornalha e tiveram o prazer de passear com o Filho de Deus no meio do fogo? Aí nós entendemos que nós tá tudo ruim na nossa volta, se tá tudo caindo. Gente, eu costumo dizer, eu falo sempre isso. Às vezes, derruba as muralhas, Senhor, da minha vida. Derruba as muralhas nessa situação. Derruba as muralhas, porque eu só tô vendo muralha. E muitas vezes as muralhas já caíram. E o que você tá vendo é apenas um etúlio. E Jesus tá falando, pode passar, as muralhas caíram. Você não tá só querendo fazer o sacrifício de passar, de subir um pouquinho e pular o muro que já caiu. E tomar posse da tua vitória. Eu tenho certeza, amados, eu tenho certeza que Deus tem preparado uma semana de vitória pra nós. Só que eu também entendo que o mundo espiritual, ele é regido pelo bem e também tem o mal. Tem aquele que quer roubar de nós a palavra de Deus. E nós saímos de um culto como esse, nossa, cheio de fôlego de vida, de fé. Tudo posso mesmo. Amanhã, no primeiro deslize, porque Satanás falava tudo, você pode? Quem, 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 que não pega um culto abençoado de domingo, eu vou erguer a mão, mas eu não queria que vocês me deixassem sozinha. Quem, que não pega um culto abençoado de domingo e vai, sai pra casa, amanhã eu vou enfrentar todas as coisas. Na hora que chega a segunda-feira, parece que ficou pior do que a segunda-feira passada. Não é assim? Ai Jesus tá lá do nosso lado, e aí? Eu sei o que você fez no verão passado. Eu sei o que você fez ontem, o que você falou, o que você profetizou. Tô aqui de olho em você, pra ver se você vai cumprir a tua fé, em palavras e em obras. E é assim, amados. Abra a palavra de Deus comigo pra você entender algo. E já já a gente, nossa, olha o tempo que está a meu favor hoje. Louvado seja Deus. Abre lá em Gênesis. Gênesis capítulo 1, versículo 9. Olhai os pássaros, eles não semeiam, não plantam, porém eu os sustento. Amém? 1, 9. Gênesis 1, 9, diz assim. Aí eu falei, Jesus, eu quero entender porque os pássaros têm tanta confiança. Porque essa criação, porque eles entendem que aquilo que é pra vir pra eles, água, alimento, o Senhor vai prover. Aí o Espírito Santo falou assim, eles entendem porque tudo que aconteceu num terceiro dia de criação, eles tomaram posse. A palavra diz assim, versículo 9. Diz também Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus, num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez a porção seca, chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom, e disse, produza a terra, relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas, que deem frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez, a terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam frutos, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom, houve tarde e manhã. Isso foi o terceiro dia. Vai lá pro 20. Diz também Deus, povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus, os grandes animais marinhos, e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom, e Deus os abençoou. Amados, tudo que os pássaros precisam, ou de uma fruta, ou de uma semente, foi criado antes deles. Toda provisão para eles, foi criado antes deles. Quando Deus criou as aves do céu, tudo estava pronto para eles. A palavra foi dada, a ordem foi dada. E deixa eu te falar uma coisa, a palavra de Deus não volta. A palavra dada de Deus não volta. Aquilo que Ele falou, está determinado, pronto, e acabou, carimbado, assinado, e já era para as nossas vidas. Já era. Quando eles foram criados, e a palavra é muito interessante, porque Deus cria todas as coisas, mas quando Deus criou as aves, os peixes, aí a palavra de Deus fala, e os abençoou. Se um pássaro talvez pudesse falar, e você chegasse e falasse, ó, vem aqui, por que você confia? Simples. Porque antes de eu ser criado, Deus já tinha preparado tudo para mim. E quando eu fui criado, Ele me abençoou. Só que aí vem Deus criando o ser humano, cria todas as coisas para nós, cria o ser humano, e chega em Adão e fala assim, ó, está aqui ó, eu vou só te dar uma ordem, tudo vai te sujeitar. Pode tomar conta de tudo. A terra vai produzir, o campo vai dar, tudo vai acontecer. Enquanto muitas vezes nós estamos na nossa casa, murmurando, chorando por alguma situação, amados, eu vou falar alguma coisa para você, os pés de laranja estão dando laranja, os pés de arroz estão dando arroz, os pés de feijão estão dando feijão, está tudo acontecendo conforme Deus ordenou que acontecesse. Ele olhou para a terra e falou, produza, não quero saber o que você vai fazer, mas você vai produzir. É lógico que depois vem o erro, o pecado e tudo se tornou muito árduo. Mas a gente entende que veio Jesus e nos resgatou. E Ele tem uma palavra, uma promessa para nós. Ei queridos, no mundo vocês podem até ter aflições, mas tem de bom ânimo. Tenha fé, porque eu venci o mundo, da mesma forma que eu venci, você também vai vencer. Agora, de uma coisa, Deus quer de nós, que nós mudamos o foco. Começa, faz um cronograma da sua vida, irmãos. Começa a colocar numa agenda, tudo que você faz durante a semana. Na correria do teu dia a dia, do teu trabalho. Tudo, tudo, da hora que você levanta, as preocupações que você tem, os filhos na escola, a faculdade dos filhos. Começa a colocar tudo. Quando chegar no sábado ou no domingo, faça uma comparação de qual foi todo o tempo que você passou com Deus, confiando para que tudo dê certo. Porque na maioria das vezes nós confiamos no nosso próprio braço, nosso próprio entendimento. Eu vou fazer, eu vou acontecer. Porque se eu não trabalhar, mas eu também te falo que se Jesus permitir uma enfermidade, você não vai trabalhar. E aí? Nós vamos depender dEle do mesmo jeito ainda mais. E o que Ele quer de nós? Me busca. Deus tem tanto para nos dar. Deus tem tanto para nos dar. E o tanto para nos dar, eu vou muito mais além, não é no material, amados. Tanto para nos dar é no espiritual. Deus quer levar a tua igreja a um outro nível. Deus quer levar a igreja a um nível de espiritualidade, em que ela entenda que ela pode passar por todas as situações negativas. Mas com Deus, ela entende que ela vai ter a vitória. A gente chega muitas vezes, algum irmão, ele fala, nossa, numa prova, numa prova, vive na prova. Vive na prova. Não tem um momento de alegria, de descanso. E aí eu posso, e ser mais direta, você pode descansar no meio da prova. Você pode descansar no meio do deserto. Porque com Ele, você pode parar no meio do caminho para bater um papo. Para falar, e aí Jesus? Para ter tempo para olhar a natureza. Mas nós vivemos numa era. Não é assim? Ó, eu tenho certeza que é assim. Porque a gente vê, mas a nossa cabeça só olha para baixo. Não é verdade? A gente está na era do celular, da modernidade. Às vezes você fica só assim, ó. Alguns especialistas já estão falando de pessoas com problema de coluna. Desvio aqui, de tanto que fica assim. É errado. Quem trabalha com isso, não. Tudo tem o tempo determinado. Tudo tem seu tempo. A palavra de Deus só tem tempo de abraçar. Tempo de desabraçar. Tempo de chorar. Tempo de sorrir. Tem tempo de eu entrar no Facebook para evangelizar alguém. Tem tempo de eu postar algo lá para a vida de alguém ser abençoada. Quem trabalha com a rede social, trabalha com a rede social. Tem tempo para todas as coisas. Só que nós estamos vivendo assim. Nossos filhos estão vivendo assim. E eu falo da minha casa. Não estou falando da sua não, porque eu não convivo com você. Às vezes meu marido está de prova. Não é assim lá em casa? Não assenta. Meu menino chega tarde da academia. Mas ele senta. O celular é aqui, ó. Aí meu marido me olha. Eu olho. E fica tipo assim, como se estivesse só nós dois. Ele tem 23 anos. A vida. Aí você vai ver. Não está vendo nada. Gente, quantos de nós, muitas vezes, pegam o celular. O vício do dedo está assim, ó. Pastor, não é assim? O que você está vendo? Nada. Às vezes não está vendo nada. Não está vendo nada. Aí eu gosto sempre de imaginar. Eu tenho uma mente muito fértil. E eu gosto de imaginar Jesus do meu lado em todo o tempo. Ele é assim. Às vezes ele é até assim no celular. E aí, filho, o que você está vendo aí? Não, nada. Então vamos bater um papo. Não, depois. Espera aí. Não, mas é que, ó. Não. As pessoas estão analfabetas de Bíblia, gente. De palavra de Deus. Porque não tem tempo para ler a palavra de Deus. Não tem tempo para meditar naquilo que é vida para a tua vida. Não tem tempo para entender aquilo que é promessa de Deus para nós. Porque eu vou falar uma coisa. Deus, Ele vela pela tua palavra. Se você for diante dEle e falar, Senhor, ó, o negócio é o seguinte. Eu zelo pela tua palavra. Tá? Eu entendo que está aqui, 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 aqui. Então, pai. A tua palavra diz isso, isso, isso. Faça-se cumprir a tua palavra. Mas a gente não tem nem autoridade para falar. Porque a gente não sabe o que está escrito. Não sabe o contexto. Não sabe em que época. Como que funciona. Porque nossos filhos não estão sendo criados. E, irmãos, eu falo isso com todo carinho do mundo. Porque Deus cobra a minha vida. É a minha vida. Se eu ouço isso de Deus, eu estou aqui na frente pregando para vocês. Quantas vezes eu quero ficar quietinha, vou lá para o quarto. Eu não quero conversar com ninguém. Jesus, não. Mas eu estou aqui. Eu preciso falar com você, filho. O tempo está sendo abreviado. A gente precisa de diálogos rápidos. A gente precisa, eu preciso falar para você o que está acontecendo, o que vai acontecer. Eu preciso te instruir, instruir você e a tua casa. Eu preciso instruir você como chefe de família. Como pai de família. Como se portar adiante dessa situação, dessa crise. Eu estou com você, eu preciso te instruir. Ei, eu preciso falar com vocês. Mas a minha mente está preocupada demais. A ansiedade tomou conta do meu coração. O dia a dia, as coisas da vida, as coisas... Oh, esquece. Eu não consigo ter esse tempo. E quando tem, é muito rápido. Muito rápido. E nessa noite, Jesus está falando para você. Nós vamos começar uma semana diferente. Nós vamos começar uma semana eu me apresentando a você, você a mim. A gente batendo um papo. Você olhando os pássaros. Entendendo que eu estou no controle de todas as coisas. Que a sua vida é minha. Que foi eu que te criei. Foi eu que te gerei. Foi eu que te escolhi. Sou eu que te sustento na palma das minhas mãos. Como nós lemos lá em Mateus. Quem de nós pode acrescentar um dia na nossa vida? Você pode acrescentar um minuto na tua vida? Se eu não me engano é Tiago que fala. Ah, porque um vai falar. Eu vou comprar, eu vou fazer, eu vou vender para aquele, eu vou vender para aquele. E nós somos, gente. Folhas lançadas ao vento. Se Jesus fechar as nossas narinas. Já era. E aí Jesus fica vendo a gente bater cabeça, bate cabeça, bate cabeça. E ele está falando, gente eu tenho tanto para dar para esse povo. Ai, se esse povo entendesse. O tanto que eu tenho para doar, para dar, para fazer, para usar. Eles simplesmente tinham que me buscar em primeiro lugar. Porque todas, lembra a palavrinha que nós lemos? Digam comigo, todas. Todas as outras coisas seriam acrescentadas. E quando eu comecei a entender que eu bater no cabeça não ia resolver nada, irmãos. Eu passei a colocar as minhas coisas na direção dele. Eu passei a colocar tudo. Está aqui, ó. Em primeiro lugar vai ser ele. Tudo é dele. Tudo é para ele. Ai, ai Ana, mas e sua família? Não, minha família está em segundo lugar, irmãos. Ai, Ana. Mas sua família tem que estar em primeiro. Não está em segundo. A sua também tem que estar em segundo. Jesus tem que estar em primeiro. Porque se Jesus estiver em primeiro lugar, tua família está tranquila. Está guardada. Está segura. Tudo vai bem. Porque quando Jesus está em primeiro lugar, nós entendemos os planos dele. O projeto dele, como ele quer nos usar. Aquilo que ele quer fazer. E ai a gente não precisa ficar batendo cabeça não. Só basta ouvir o direcionamento da sua voz. E conquistar tudo aquilo que ele tem para nós. Eu em determinado momento na minha vida. Eu vi que muitas coisas que eu tinha, eu não precisava ter. E ai eu entendi que a principal coisa que eu precisava, eu não estava tendo. Que era a presença de Deus dentro de mim. E sou muito falha ainda. Meu marido está aqui. Se ele levantar aqui para falar de mim, Jesus, pode tirar eu do púlpito. Não é assim? Porque só quem convive com a gente que sabe quem verdadeiramente nós somos. Por quê? Porque nós somos humanos, gente. Por isso que eu estou falando. Se nós não tivermos comunhão com o Senhor em todo o tempo, nós fazemos caca. Nós deixamos de confiar. Nós deixamos de acreditar. Nós choramos. Nós batemos cabeça. Nós olhamos para aquilo que está em falência. E ainda somos usados pelo inimigo ainda. Ah, não vai dar certo mesmo. E Deus está falando. Abra a boca da maneira correta. Toda palavra que sair da sua boca vai criar vida no mundo espiritual. Tenha fé. Eu sou contigo. Estou no barco. Te ajudo a atravessar essa tempestade. Sabe por que? As pessoas vêm para Jesus e acham que tudo vai mudar e tudo vai ser fácil. Só que aí elas entendem que quando vêm para Jesus aí o calo aperta. E o sapato fica apertado. Porque o sapato é a preparação do evangelho da paz. E aperta o nosso pé. Só que aí a gente entende que quando a gente passa por situações contrárias com Ele. Meu Deus, que aproximação gostosa. Eu tenho uma tia, ela é muito crente assim. E a gente conversa muito e ela me dá muito ânimo de Deus assim para a minha vida. Nossa, uma mãe assim para mim. E às vezes eu falo com ela, a gente se fala pelo WhatsApp. Eu falo, tia, está tudo tão tranquilo que eu acho que eu estou sentindo falta de alguma tribulação. Olha que loucura. Está tudo tão quietinho que eu estou sentindo falta assim. De ter alguma preocupação para Jesus vir me ajudar a resolver. Está tudo tão quietinho que eu fico sentindo que eu preciso de algo para me achegar diante dEle. Com querer, com precisar de uma forma sobrenatural. Sabendo que só Ele pode fazer para a minha vida. E ela fala assim para mim, filha, você acredita que eu também tenho essa mesma sensação? Porque as nossas leves e momentâneas tribulações produzem em nós um peso. A palavra de Deus diz que as nossas leves e momentâneas tribulações produzem em nós um peso de glória. Está aqui na palavra de Deus. Glória. Glória. Sabe o que é glória de Deus? Não é essa glória que muitas vezes nós cantamos. Glória. Glória. Não é essa glória, gente. Será que nós podemos imaginar o que é a glória de Deus? Será que nós conseguimos entender, igual cantaram aqui, o que é que os anjos veem? Que os fazem cantar santo? Nós vivemos numa pobreza espiritual, gente. Onde a gente pode entender que é muito mais, é muito mais dessa vidinha espiritual, medíocre que nós vivemos. Deus nos quer lá em cima, com coisas para contar, com visões extraordinárias. Quando você acordar e sentar com a tua esposa, e você com a tua esposa, você falar, meu bem, hoje Deus me deu uma visão. Porque é isso que está escrito, a palavra de Deus, nos últimos dias. Os jovens teriam visões. Os velhos sonhariam. Cadê esses últimos dias? Cadê esse povo? Cadê o povo da igreja? Que mergulha de cabeça dentro da palavra de Deus e quer viver a palavra de Deus em todo momento. Gente, eu não faço esboço. Eu tenho certeza que quem está falando aqui é o Senhor, porque Ele fala isso para mim. Quando Ele fala para mim, filha, que vedinha medíocre espiritual que você tem. Você não sabe o peso da minha glória. Muitas vezes a igreja canta para descer a minha glória. Se descer, não aguenta. Se descer, a glória de Deus não aguenta. A glória de Deus no Antigo Testamento era aquela que descia e matava o povo fulminado. Aquela que quem tocasse na arca, indevidamente, era morto ali na hora. Essa era a glória de Deus. Pessoas que não estão entendendo o que é a glória de Deus dentro do seu lar. Pessoas que dormem sem falar, Senhor, obrigada pelo dia. Pessoas que levantam e não conseguem falar assim, Jesus, obrigada pela noite. Obrigada porque o Senhor me permitiu me levantar mais um dia. Pessoas que passam o dia inteiro sem agradecer a Deus pelos livramentos que Ele tem nos dado. Se nós pudéssemos enxergar os livramentos que Jesus nos dá todos os dias, irmãos. Todos os dias, todos os dias, Jesus nos dá um livramento diferente. Porque todos os dias o inimigo luta contra a nossa vida e a nossa alma. E a palavra de Deus fala que Deus dá ordem aos seus anjos para nos guardar e nos livrar. E nós conseguimos muitas vezes passar dias e dias sem falar com o nosso Deus. E aí vem Jesus e fala, olha os pássaros, eles esperam em mim. Eles me louvam, eles adoram, eles cantam no escurecer, quando tudo está escuro. Deus quer fazer dessa igreja um diferencial nessa cidade. Não se contente, não se contente, como ali tem uma igreja. Não, ali tem a igreja. Ah, ali tem um culto. Não, ali tem o culto. Sabe aquele culto que quando o pecador entra, ele se arrepende? Porque a presença de Deus nos constrange em arrependimento. Eu não posso mais permanecer da maneira que eu estou. Porque Jesus me amou, me comprou, me salvou, me resgatou. Palavra de arrependimento e de salvação. Desprenda daquilo que é natural. Porque aquilo que é natural não vai te levar para a eternidade. Aquilo que é extraordinariamente espiritual é aquilo que te salva. É aquilo que é invisível. Não é aquilo que o homem pode fazer. Eu tenho certeza que essa igreja, o pastor é ousado, o pastor é ousado. Ele vai te abençoar, ele vai orar pela tua vida. Mas ele não vai morar com você 24 horas por dia. Ele vai te instruir, mas o resto você vai fazer. Você vai caminhar e você vai chegar até ele e vai falar, pastor, tenho vivido experiências sobrenaturais com Deus. Aí ele vai virar para você, porque acho que a gente podia começar a fazer isso nas igrejas. Ó, todo domingo vai ter um aqui para contar uma experiência nova. Vai ter um aqui para contar um milagre. No dia que Jesus falou para mim, ele fez uma pergunta para mim, falou, filha, se você orar para o morto e ele ressuscitar, o que você faz? Eu falei, eu corro. Ele falou, porque você não está acostumado com milagre. Você está acostumado com migalha de milagre. Mas milagre, milagre, você não está acostumado. A igreja não está acostumada. Se chegar um paralítico levantar, que o pastor olá levantar, vai começar... Ah, eu acho que ele nem andava, viu? Ah, ele estava ali, mas ele conseguia andar. Ele forçou um pouquinho, ele andou. Você já imaginou nós lá no tempo de Jesus, gente, vendo aqueles milagres que Jesus fazia? Aí vem Jesus e fala assim, vocês farão obras maiores daquilo que eu faço. Cadê as obras maiores daquilo que Jesus fez? Irmãos, vamos buscar o reino de Deus. Os céus estão abertos nesses últimos dias. Porque Deus está trazendo o reino dele de uma forma específica. Deus está querendo mostrar quem é rei de verdade. Quem é o rei de verdade. E é o reino dele, o diferencial da igreja é aquela que tem o reino dele. É o reino de Deus, o reino de Deus, o reino de Deus. E nós estarmos debaixo de um governo de Deus é muito mais além. É muito mais além das nossas vontades. É muito mais além. É muito mais além. Deus quer fazer um novo exército. Deus quer levantar um novo exército. E você vai sair daqui nessa noite inconformado com a sua vida. Porque a palavra de Deus, quando ela nos pega, ela nos constrange. A palavra de Deus, ai Jesus falou tanto comigo, me senti tão feliz. A palavra de Deus, pelo menos em mim. Eu sei que ela me tocou quando eu saio de algum lugar ou quando eu ouço e falo assim, gente, eu não sou nada. Peraí, eu sou crente de verdade. Você já ouviu uma pregação sobre perdão que minha pastora pregou? De verdade, eu quis me afundar na cadeira. Cheguei em casa, acho que eu comentei com meu esposo. Pastor, sabe aquela palavra que vem assim, que Jesus vai falando, tá vendo? Tá vendo? Você não perdoou de verdade. Você não perdoou. E eu saí de casa, ainda eu tava com uma irmã, eu falei assim, ó, é porque eu não bebo. Porque se eu bebesse, eu ia tomar um porre hoje. Falei, é porque eu não bebo, porque eu tô muito louca. Porque eu vi que eu tenho que melhorar. Porque a palavra de Deus, ele é assim, amado. Se você sair da igreja só, ai foi muito bom o culto, ai que culto abençoado. Não, você vai sair daqui entendendo que tipo assim, uau, eu preciso melhorar muito. Pra Deus me dar aquilo que eu preciso. Ai, mamãe, você veio aqui falar que a gente não é crente? Não, eu vim aqui falar pros crentes, filho de Deus. Só que eu vim aqui falar que tem um tempo novo pra nós, amados. Só que tempo novo requer atitudes novas. Porque tempo novo não vai acontecer com atitudes velhas. Coisas novas não vai acontecer na mesmice da nossa vida. Se nós tivermos atitudes novas, o céu vai responder com coisas novas pra nós. Com coisas novas pra nós. É o que eu quero viver de Cristo. Quando a gente começou a passar por algumas situações, acho que nem o meu marido sabe das orações loucas que eu faço. Mas eu falei, Jesus, se eu tiver que perder tudo. Eu posso perder tudo, 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 casa, carro. Eu posso, Jesus, eu posso perder tudo. Mas eu não posso perder a tua presença. Eu posso comer arroz puro, Jesus, mas com o Senhor sentado na minha mesa. Mas eu não posso perder a tua presença. Eu não posso perder a tua presença que me perdoa todos os dias, que me sustenta, que me dá força. Eu não posso perder a tua presença que todos os dias eu escuto barulho ou da moto do meu filho, ou do carro do meu filho chegar na minha garagem. Eu não posso perder a tua presença que fala assim pra mim todos os dias. Eu tô cuidando de você. Eu tô cuidando do seu esposo. Eu tô cuidando do seu filho. Eu tô cuidando dos seus pais cheios de problema. Eu tô cuidando da tua casa. Eu tô cuidando da tua empresa. Eu tô cuidando de tudo. Eu tô cuidando de tudo. Eu não posso perder a tua voz, Jesus, falando pra mim que o Senhor está cuidando de tudo. E eu posso perder tudo hoje, gente, mas eu não posso perder a eternidade com o meu Senhor. Você não pode ter medo do inferno. Você tem que ter pavor, paura de viver toda uma eternidade longe do teu Deus. É isso que tem que te motivar. Você tem que sair daqui falando, Jesus, eu tenho meu trabalho secular, eu tenho meus filhos na escola, mas eu preciso viver o teu reino na terra. Eu quero o teu reino. Eu quero que as pessoas olham pra mim e vejam o teu reino. Porque vai chegar um tempo, amados, que nós vamos estar diante da presença de Deus. E Ele vai falar pra nós, eu te dei tantas oportunidades pra você viver o milagre lá na terra. E você rejeitou. Porque as pessoas esperam pra ver o céu quando estiver lá no céu. Você pode ver o céu aqui na terra. Você pode ter um pedacinho do céu lá na tua casa. Você pode ter um pedacinho do céu lá no teu leito, na tua intimidade com o seu esposo, com a tua esposa. Você pode ter um pedacinho do céu na tua mesa. Quando você se assenta junto com a tua família. Você pode ter um pedacinho do céu dentro do seu carro. Você pode ter um pedacinho do céu dentro do banco, dentro do escritório, no açougue. Você pode ter um pedacinho do céu. Porque você é a presença de Deus na terra. Nós somos a presença de Deus na terra. E eu tenho certeza, e eu quero crer nisso, que a minha semana será uma semana de presença de Deus na minha vida. E eu profetizo que na sua vida também não vai ser diferente. Eu profetizo que essa semana você vai ouvir a voz de Deus como você nunca ouviu. Eu profetizo que essa semana você vai ver milagres acontecer como nunca aconteceu. Mas sobretudo, eu profetizo que essa semana você vai buscar como você nunca buscou. Porque aquele que busca, acha. É aquele que bate, se abre. Como eu costumo dizer, Deus está a finzaço de nos abençoar. Mas você está preparado para receber a bênção? Às vezes a gente fala, está demorando tanto essa promessa. E Deus não deixa que a promessa venha sobre nós, se nós estivermos despreparados para receber. Por que Ele planeja tanto uma promessa? Por que Ele dá ordem aos seus anjos? Monta tudo tão perfeito. E aí dá promessa na mão de quem não vai conseguir saber administrar. A promessa é perdida. E às vezes se ela não chegou ainda, amados, é porque nós não estamos aptos para receber. Mas eu tenho certeza que nós vamos caminhar de fé em fé, de glória em glória. De fé em fé e de glória em glória. De fé em fé e de glória em glória. E nós vamos chegar ao ponto de Jesus falar assim, é esse o ponto. Dá ordem aos anjos, pode ir lá, desce com aquilo que ela pediu. Desce com aquilo que aquela casa está precisando. Desce com aquilo que aquela família almeja. Porque eles estão preparados para receber. Vamos nos colocar de pé. Aleluia, amados, me perdoa. Eu confesso que não estava nos meus planos. Mas graças a Deus por isso. Os planos do Senhor. E os pensamentos do Senhor são mais altos que o nosso. Nós não queremos mais viver de coisinhas. Nós queremos viver de momentos e experiências com o Senhor. Faça esse voto com você mesmo. Eu preciso ter história para contar. Eu preciso ter experiências para contar. E eu tenho certeza que essa igreja vai ser igreja de testemunhos. Porque as pessoas vão começar a falar, pastor. Ele vai ter que começar a agendar, né? Não, dois dias fala esse, no outro dia. Porque vai ter muitos, eu creio que vai ter muitos e muitos. E com o decorrer do culto, não vai dar para todos falar. Mas eu sei que vai acontecer coisas extraordinárias. Se assim você quiser. Se assim você quiser. E se assim você quiser. E se assim você quiser. E se assim você quiser. Obrigado.